Ainda que o vento passe Ainda que o tempo passe Nos meus sentimentos marque Uma dor profunda Que eu tenha que levar Pois eu sou a planta Que o Pai plantou O inimigo não pode arrancar Aos Teus pés Cresce o meu amor E aonde estou Tu sempre estarás comigo Meu Senhor Sei que o amor carnal Às vezes atrapalha muito Mas o amor sincero Com Deus não pode acabar Se o amor carnal Te machucar profundamente Não se esqueças Que o amor de Deus Te curará Pois eu sou a planta Que o Pai plantou O inimigo não pode arrancar Aos Teus pés Cresce o meu amor Cresce o meu amor Aos Teus pés Tu sempre estarás comigo Meu Senhor Meu Senhor Quando uma lágrima colher Em Teu rosto Não diga Não diga que chorou Diga a pena Que o sonho começou E que nada se acabou E que nada se acabou Aos Teus pés Cresce o meu amor Aos Teus pés Cresce o meu amor Aos Teus pés Amém. Amém.